Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um top 5 dicas de make. Vou dar pra vocês 5 diquinhas super práticas, super úteis e que vão fazer uma diferença e tanto no bolso e na maquiagem pra vocês. Pode ter certeza. Olha, essa maquiagem que eu fiz tá cheia de truquezinhos e diquinhas. Show de bola, vocês não podem deixar de assistir. Então não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreve no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima pra você se inscrever no canal ou aqui embaixo, ou nos dois. E vou deixar o link pra você se inscrever no canal. Então a hora que você se inscreve você já vai saber que tem vídeo novo no canal, já vai ser a primeira a assistir, já vai saber das novidades, vai estar acompanhando. Tem vídeo toda quinta-feira aqui no canal, tá? E se você gostar do vídeo, não esquece de dar um gostei. Tá gostando do vídeo? Vai lá e ó, clica logo em gostei pra não esquecer, tá bom? Se você ficou interessado em saber qual é o top 5 das dicas de make, você não pode perder. Continua assistindo, vou te mostrar agora. Então vou mostrar pra vocês algumas dicas. Eu vou fazendo minha maquiagem e vou mostrar como é que a gente pode usar a maquiagem de uma forma assim mais otimizada. E essas dicas ajudam também você a não desperdiçar muito produto ou a ter uma eficiência melhor do que você tem no momento. Primeira coisa que eu queria dizer pra vocês é o seguinte. Normalmente a gente tem como hábito, e eu vejo muito tutorial e vejo muita gente se maquiando, e na grande maioria as pessoas começam primeiro pela pele. E eu acho um pouquinho arriscado. Então cada um vai fazer a maquiagem do jeito que gosta, do jeito que se sente bem e da melhor forma que lhe convém. Só que assim, as dicas que eu quero dar pra vocês são dicas que podem facilitar a sua vida. Então uma delas é, se você vai começar a se maquiar, é mais prático você fazer o olho primeiro pra fazer o rosto depois. Por quê? Você pode estar usando uma sombra que não tem uma pigmentação boa, você pode estar usando glitter, pode estar usando pigmento, você pode de repente estar fazendo alguma correção de sobrancelha que você precise puxar um pouco mais, ou seja, você pode ter essa área aqui do rosto suja, pode começar a cair resíduos de produto de cima, vai cair no seu rosto. Se você já tiver com a pele pronta, você já vai ter que limpar e reaplicar tudo. Principalmente essa área, que é uma área onde você usa corretivo, se você tá fazendo uma maquiagem assim mais produzida, ou se você tem olheiras mais escuras, mais marcantes, você usou um corretivo colorido, usou uma base, depois usou um outro corretivo da cor da pele, ou seja, você já trabalhou camadas, fora que já passou primer, já passou um fixador de maquiagem, ou seja, a sua pele já tá cheia de camadas de produto. Na hora que você percebeu que caiu resíduo aqui embaixo, que você limpar, você teria que fazer todas as camadas novamente. Olha o trabalho, né? Então, a minha dica número um é, não passa a pele antes. Ah, Silvia, não adianta, não aguento, eu prefiro, ok. Se você prefere fazer a pele primeiro e depois fazer o olho, ok. É uma dica de make, ok? Muitas das vezes a gente sabe que existem algumas sombras no mercado que elas têm um preço super em conta, que elas são bonitas, têm uma palheta ou uma gama de cor que você, que te atende e é suficiente pra você estar usando nas suas maquiagens do dia a dia e tal. Só que você observa que essa palheta, ela não é assim tão boa, né? A gente sabe que tem algumas no mercado que tem um preço acessível, é um preço que ajuda, que é camarada, que é amigo, mas que em compensação a sombra acaba não tendo a pigmentação que você esperava. Então, a minha dica de make número dois vai ser você usar a técnica de sombra molhada. Como é que é isso? Muito simples. Você vai pegar um pincel, o pincel pode ser assim, mais ou menos, desse topinho reto, né? Um pouco mais firme. E aí você vai fazer o quê? Você vai molhar. Muita gente trabalha com a saliva, tá? Não fica fazendo essa cara de nojo não, mas é isso mesmo. A saliva é sua, o olho é seu, né? A frase é essa. Mas não há necessidade de você. Se você não fica com nervoso, se você fica incomodada, que fica lambendo e passando e passando, você pode usar um borrifador ou mesmo ter um potinho com água. Então, o ideal é que você mole. Não encharque, não é pra ficar molhando lá dentro demais. É que você molhe um pouquinho, tá? Eu tenho aqui um sprayzinho que, né? Eu trabalho com isso, então eu tenho. Mas você pode ter uma molhadinha qualquer. E aí o que você vai fazer? Você vai dar uma borrifada. Eu dei uma borrifada dos dois lados. E vou pegar a sombra que eu acho que não tem lá essa fixação muito boa. E vou molhar ela, vou encostar ela na sombra. Então, ó, ele já aderiu aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas já tá aqui no pincel. E aí eu vou colocar no meu olho. Eu sinto que o pincel tá molhado, tá? E aí, enquanto o pincel estiver molhadinho, eu vou fazendo esse trabalho da sombra molhada. Ela vai potencializar bem e vai secar no teu olho. Cuidado com a quantidade pra você não tá colocando muita camada. Pra não craquelar. Eu não sei qual é a qualidade da sombra que você escolheu usar, comprou. A gente sabe que no mercado tem muita sombra de preço bom. Tá? Então, o que que você tem? Você tem a sombra aplicada extremamente potencializada. Ok? Ó. Então, ela já tá aqui. Vou mostrar pra vocês que a sombra que eu escolhi foi essa aqui, ó. Então, você pode escolher fazer essa técnica tanto pra sombra que não tem um bom pigmento, como para uma sombra que você gosta e que você quer que ela fique mais potente, que ela fique mais forte. Fique à vontade pra usar. E a dica número 3 vai para a sombra. Nossa amada sombra é a coringa. Você faz a festa com ela. Primeiro item que eu vou mostrar pra vocês é você usar a sombra como se fosse contorno. Então, você pode trabalhar. Eu peguei aqui uma marrom dito, que é a sombra que, assim, uma sombra básica de marrom, que eu acho que tem um pouco, assim, o fundo da minha pele e eu vou trabalhar ela como um contorno. Posso fazer um contorno com ela. Outra opção que eu posso usar também com sombra é usar uma cor que pode servir de blush. Eu tenho essa cor aqui, laranja, que ela serve muito bem pra blush. Então, olha, você pode usar nos olhos e também na bochecha. Uma outra opção que eu posso usar também é usar uma sombra que tenha um fundo como um iluminador. Eu já mostrei um vídeo onde eu faço essa sombra como iluminador. Eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês, tá? Pra você dar uma conferida. E aí, o que eu faço? Eu pego essa sombra aqui, ó, e trabalho ela como se fosse um iluminador. Venho aqui nas partes onde eu posso iluminar o meu rosto. E, ó, trabalhar. Então, essa sombra eu já fiz maquiagem com ela. Então, é isso. Ou seja, eu usei essas três sombras que eu poderia ter feito, inclusive, utilizado essas três cores nos olhos pra fazer um degradêzinho. Dá pra fazer, fica super bonito. E eu usei essas três cores pra tratar o rosto também. Blush, iluminador e contorno. Então, ó, sombra é coringa demais, né? Minha quarta dica de make é o seguinte. Você, a gente que tá com mais de quarenta, a gente sabe que com o tempo, os nossos lábios, eles começam a afinar, né? Então, conforme a idade vai passando e as ruguinhas vão aparecendo, a gente começa a ter ruga nos lábios. E essas rugas, elas atrapalham muito no batom. Por quê? Porque como elas criam vinco, o batom escorre nesse vinco. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de usar. Então, chega uma hora que a gente não pode dispensar o uso do lápis. Esse lápis aqui, ele é da Maybelline, é um lápis, ele segura muito bem o batom. Eu já fiz resenha dele, vou deixar o link aqui em cima pra vocês verem. Então, assim, use sempre o lápis antes de usar o batom. Por quê? Porque você garante que você não fique com a boca como se estivesse sombra, porque ele escorre e começa a aumentar o volume da... Começa a aumentar o volume, não. Ele começa a borrar, fica disforme a boca, não fica aquela boca certinha, bem feita, bem passada. Então, a gente passa o lápis. Quando você passa o lápis em volta, ele já segura mais o produto em cima dele. Você acaba colocando o batom em cima do lápis e não em cima dos seus lábios. Então, pra fazer com que ele fique nos seus lábios mais tempo, você pode, além de fazer o contorno, você pode pintar os lábios também. E aí, ele vai aderir mais, a cor vai ficar mais, mais tempo nos lábios e você vai poder colocar o batom por cima, como eu vou estar usando ou um tom parecido, a gente vai fixar mais. Não precisa pintar certinho, porque o batom vai entrar por cima do lápis. Então, basta você fazer alguns riscos para que ele já pinte os seus lábios. E agora, eu vou passar o batom. Esse batom aqui é um batom cremoso, não é um batom... O batom mate, a chance disso acontecer é um pouco menor. Ele fixa mais, mas em compensação, você tem que estar com o lábio bem hidratado para não ficar aquilo craquelado, com a aparência ressecada. O que está acontecendo é que os meus lábios estão bastante ressecados. Então, eu vou passar um batom que é o batom mais hidratante, justamente até para essa emoliência toda. A ideia é que você use o lápis tanto para batom mate como para batom cremoso, tá? E também para gloss, se for o caso. Só que o gloss você vai ter que centralizar mais para dentro da boca e usar o lápis o mais próximo possível do seu gloss. Para não ficar aquela cor assim, muito diferente, tá? Mas o batom cremoso eu vou passar onde eu passei o lápis. E a minha quinta e última dica de make é o seguinte, você se prepara, coloca a maquiagem, fica tudo perfeito. Aí você chega na festa, chega no evento e quando você sorrir, tem batom no dente. ó, o que que acontece? Por que que você fica com batom no dente? Normalmente, o batom, ele, quando você passa o batom, muito dentro, né? Às vezes a gente quando passa, a gente faz isso assim, ó. E nós temos uma divisão nos lábios, aonde é a parte interna e a parte dos lábios. Na empolgação, quando você passa, você acaba passando além da parte dos lábios, acaba passando a parte interna dos lábios. Então, por isso, que quando você faz, passa o batom, ele vai lá e suja os seus dentes. Então, o ideal é que você passe somente nos lábios, que é a parte que não vai encostar. Digamos, os lábios é aquela parte seca. Então, quando você tiver sem batom nenhum, você vai conseguir ver que o seu lábio tem uma divisão entre a parte molhada e a parte seca. Você tem que passar o batom na parte seca, porque é onde não encosta em dente, não encosta em lugar nenhum. Tá? Mas, bom, me empolguei, fui, fiz e pode acontecer dele sujar de novo porque eu estou falando e, de repente, nesse falatório todo, você faz um sorriso, faz uma cara, faz uma boca e suja. Então, é muito simples. Basta você pegar o dedo, você escolhe o dedo que você quiser e você vai fazer esse movimento de como se você estivesse chupando o dedo, tá? E aí, você vai colocar o dedo dentro da boca e vai puxar o dedo fazendo um certo bico. O batom que estiver em excesso vai ficar no dedo. Então, ó. Tá? Então, aqui, ó, ficou o batom que eu coloquei. E quando eu coloco, eu sinto que o que está saindo o que está encostando no meu dedo é a parte molhada da boca. E é isso, gente. Esse foi o top 5 de dicas de make. Tá? Se você tem alguma dica que queira compartilhar com a gente, é só colocar nos comentários. Gostou do vídeo? Então, ó, dá um gostei aqui embaixo pra mim pra dar uma divulgada no canal. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.